Música Aqui Rita, já que você vai me ensinar a combinar as cores, eu achei melhor dar uma variada, né? Porque só rosa, rosa, rosa não ia ajudar. Algum problema com rosa, Mariana? Não, não, claro que não. É que eu só acho que essa história de combinar cores e peças de roupa está meio complicada, né? Mas não é. É por isso que nós temos o Círculo das Cores Complementares para nos ajudar. Nossa, que bonito! A ideia é combinar cores que estão de lados opostos. Por exemplo, combinar o violeta com o amarelo. Música Ah, tá! Acho que entendi. Pegar uma cor de cada lado. Tipo, assim? Música Isso mesmo! Você combinou o azul com o aranja. Cores complementares. A próxima dica é, se você escolheu um visual de cores mais básicas, como branco, jeans, tom pastel, você pode incrementar, combinando acessórios de cores mais fortes. Música Ai, eu amei! Você ficou ótima com outras cores. Você já pensou em usar no Didi? Música Voltando ao assunto. A próxima dica envolve estampas. Se você escolhe uma peça estampada, é sempre melhor que a outra peça seja lisa. Assim, ó. Música Música Então a gente tem que seguir todas essas regras? Foram dicas, Mari. Não regras. Você pode se vestir do jeito que você quiser, sempre. O que importa é que você se sinta bem e poderosa, é claro. Jura? Música Ah, não. É porque eu gostei dessa saia com essa jaqueta. Aí a gente pode colocar essa blusa, que super combina, e também essa bota. Né? E também a gente pode colocar... Música